É rapaz, a vida do trabalhador está cada vez mais difícil porque os indivíduos não estão perdoando mais de forma alguma Acontece que esse fato vem exatamente aqui da rua Beno Lago Você está vendo as suas imagens Nada demais né? Mas até que um indivíduo encostar ao lado de um trabalhador do ramo de entrega de uma rede de supermercados O rapaz que estava manuseando esta bicicleta cargueira com fardo de feijão e outros itens de compras na parte da frente ele foi abordado por esse indivíduo exatamente aqui neste ponto em que estamos da rua Beno Lago E olha só, o trabalhador é obrigado a sair de perto da bicicleta nessa abordagem e tem aí roubado este fardo de feijão É verdade O indivíduo que ainda não teve a sua identidade revelada ele fugiu sentido aqui a rua Maranhão onde de acordo com informações foi a rua e o trajeto que ele fez após essa prática criminosa que chamou bastante atenção aqui na cidade Nem mesmo os entregadores de compras de bicicleta estão tendo mais sossego Bem como também os trabalhadores O certo é que a polícia civil da cidade vai investigar mais essa situação e é questão de honra de acordo com informações a polícia identificar este jovem suspeito aí de realizar este roubo inusitado que é o fardo de feijão Voltamos aí com você em nossos estudos Música